Música No mistério, chama PJ Atenção PJ Atenção Polícia e Judiciária Sim Nossa noia, injustiça tremenda, grave, imperdoável Atitude de PJ Alguém justiça Lembre-se do famoso arroz do povo PJ a ouvido Nicolau Na sua gabinete Ele tem dois elementos lá Duas equipas Ele tem a equipa que vai ouvir Ele tem a equipa que fica atrás De mandato Ele tem a atenção Lembre-se do caso? Amit estava lá Exatamente Outra prova Hoje aqui equipa acabar a audição E que o turno entra para de ti No papel real Bastante mesmo Resgatou para poder Para pegar o mistério Mas na altura Nicolau membro do governo E ministro de agricultura Também E deputado Na altura A gente lembre-se Ok Entra tem toda condição De fazer comparação Para não jogar Será que não está normal no país? Bom lembre-se do caso de drogas Anticida Algum tempo Ndê que Ministro do interior Deste Odeano Mudure 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 A killing Odeo Communismo Fantyah Mudure 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 Não Seém cream Mistura Mudure Sim O que aconteceu? Eu tenho tentativa de detenção. Eu tenho tentativa, mas esta vez eu tenho tentativa. Eu tenho tentativa, porque tem um sinal de detenção. Na casa dos anos de fato. E o que aconteceu? Ok. Semana passada, quando o Guadjikandu Ovidu, no gabinete, ele tinha tentativa de detenção. O que é que não passa, PJ? O que é que não passa, PJ? Posso esclarecer? O que é que manda esses dois casos e dar o tratamento diferente? Hã?